E aí, tudo bem com vocês? Aqui é o Saldanha, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, vou tentar ajudar vocês aí que estão com o problema do jogo fechado sozinho e tal. Bom, o jogo atualizou ontem e além de ter mudado a sensibilidade, mudado todo o método contra a squad, o jogo também está com alguns bugs. E um desses bugs é o jogo fechando sozinho no meio da partida. Você pode ter qualquer celular, celular bom, ruim, mas mesmo assim o jogo está fechando. Não sei se está acontecendo com todo mundo, mas a maioria das vezes que eu conheço, muita gente reclamando no Twitter, da Garena, no Instagram, que o jogo está fechando sozinho. Então, é um problema de muita gente. Bom, o primeiro método que eu quero ensinar a vocês a resolver esse problema do jogo fechado sozinho, é... Eu vou ir para as configurações para mostrar para vocês. Bom, galera, vocês vêm aqui nas configurações do seu celular e vocês vão lá e pesquisar Free Fire. Depois de você ter feito isso, você vem aqui nesse botão e clica em Forçar Parada. Não vai dar nenhum problema no jogo, porque eu já testei isso, não deu nada. E tem um cara que também ensinou isso, o Raven, do canal Raven lá. Ele fez isso e deu certo. Eu também fiz isso e também parou de bugar. Bom, depois de ter feito isso, você vai lá e limpa o cachê do Free Fire. Bom, galera, eu vou mostrar aqui o que aconteceu nessa partida aqui, ó. Tinha acabado de terminar o segundo round. E aconteceu que o jogo fechou bem na hora. Vou estar mostrando aqui para vocês. E eu vou ensinar também outra maneira de vocês conseguirem... Se por aquela maneira não resolver, vocês vão lá e usam essa maneira aqui. Bom. Essa hora aqui, ó. Nessa hora eu fui selecionar a granada. Quando eu selecionei a granada, o jogo simplesmente fechou. Bom. O que eu aconselho a vocês a fazerem é, pelo menos por enquanto, não tentar selecionar a granada e o gelo. Que talvez o problema pode resolver só de fazendo isso. Bom, aqui ó, como a minha partida já saiu, aí você sabe que no Coz Squad o seu personagem vira bot. Aí eu tava aí minha hora. Aí eu consegui voltar e terminar a partida. Bom, galera, se o problema aí continuar no seu aparelho aí, tem que esperar a Garena ver o que vai fazer pra você conseguir jogar o Free Fire normalmente tranquilo. Bom, esse foi o vídeo. Obrigado a todo mundo que assistiu. Tamo junto. Fui. Tchau. Tchau.